Piquezendo Escria Piquezendo Escria Piquezendo Escria Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto, faz e pra mim tanto O Guta curte o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar no moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso Gostoso, vou voltar curte o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar no moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso Gostoso, gostoso Não vai, não terminou comigo Falou, segue, suave, dá, me tinta, eu vou te conotar O T18 é muito novo O bales não pode dar O botão vai, cheira devagarzinho Não é melhor mais se trombar Tope em baixo Desses por aí, eu vou dar solto sim Hidromassagem, mas tá quentinho Igual várias chuguinhas dançando Jogando, conta pra mim Pesquinha, Red Bull no corpo Coração tá igual gelinho E o paypal dos pinotolas No poço do tijão Então faz assim Vai jogar, cheira é carimim Tô com o sampa com o coração gelado e sacarrinho Pesquinha, faz assim Vai jogar, cheira é carimim Tô com o safadão Coração gelado e sacarrinho Pesquinha, curte o baile no rumo Ela sabe que eu sou do barulho todo Se interessa quando vai passar no moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso Gostoso Pesquinha, curte o baile no rumo Ela sabe que eu sou do barulho todo Se interessa quando vai passar no moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso Pesquinha, curte o baile no rumo Pesquinha, curte o baile no rumo